A reunião ocorreu no plenário do Legislativo. Além de vereadores, participaram membros do Executivo Municipal, empresas, entidades organizadas e moradores. A audiência pública atendeu o requerimento do vereador Vanderlei Paulo de Oliveira. O objetivo foi discutir a atual situação das ruas de placas amarelas e inominadas na cidade de Blumenau. O diretor do Departamento de Regularização Fundiária da Prefeitura explicou todos os projetos de regularização de áreas que estão em trâmite na cidade e que serão priorizados através do projeto MoriLegal. Essa questão do credenciamento, nós acreditamos que nós vamos conseguir buscar essas parcerias tanto com as associações de moradores quanto com as empresas para que a gente possa estar regularizando essas áreas, essas ruas de placa amarela, porque via MoriLegal é muito mais rápido do que eu buscar um processo de via regularização fundiária. Entidades e representantes de moradores falaram das dificuldades enfrentadas pela atual lei, que acaba não reconhecendo quem mora nas ruas de placas amarelas e inominadas. Os moradores, na verdade, não têm alguns de seus direitos de cidadãos garantidos. Essas pessoas são marginalizadas, porque, em primeiro lugar, todo mundo paga imposto. E a pessoa, muitas vezes, são usadas por pessoas de má fé, que sempre é colocado que essas pessoas invadiram, mas a grande maioria não invadiu. Foi um espertalhão que vendeu o terreno para essas pessoas, sem conhecimento, e essas pessoas, hoje em dia, elas se veem marginalizadas, ficando sem água, sem luz. Não podemos, não é? O Ministério Público não permite que a gente passe as ligações em ruas de placas amarelas. Quer dizer, a gente, às vezes, recebe lá, carnê de PTU de uma gleba maior, cópia da conta de luz, porque o cidadão já tem luz em casa, e a gente enfrenta essa dificuldade, em não poder atender, e nós teremos de atender todas as pessoas, porque o nosso produto é água, nosso produto é vender água, é fornecimento de água. Então, eu gostaria que isso fosse solucionado para que a gente possa atender todas as reivindicações que aparecem lá solicitando ligação de água. É esse o segredo. Quem está ligado, permanece ligado. Se eu desligar a unidade consumidora na rua de placa amarela, eu não retorno à ligação. Certo? Então, não existe segredo nenhum. A Celeste cumpre a lei, arrisca. Após diversas explanações e questionamentos, o presidente do Legislativo adiantou que a Câmara continuará cobrando das autoridades avanços nesta questão de ruas inominadas, placas amarelas e áreas de risco. Tem como avançar e a alternativa já foi encaminhada para o Executivo Municipal já no governo passado. Foi encaminhada e já foi conversada com o Executivo Municipal atual, até porque a Lei nº 11.888 pode ser implementada ao município de Blumenau e compete ao município de Blumenau ampliar os caminhos, que é a Lei nº 11.888, que é a lei federal que está à disposição, ampliar os caminhos e buscar as soluções para todos esses problemas, para a grande maioria desses problemas na cidade de Blumenau. Inclusive porque tem recurso federal à disposição para a solução desta política. O que a Câmara vai fazer a partir de agora? Seguir no debate, seguir na cobrança, seguir na fiscalização, seguir na proposição e continuar fazendo o nosso trabalho à medida que o tempo e as condições nos permitirem.